Uma das maiores dificuldades de quem começa é justamente fazer a descrição dos seus produtos, a famosa copy. Existem algumas ferramentas que te ajudam a fazer a sua copy e também alguns pontos que você precisa redobrar a atenção para que a sua copy realmente seja vencedora e você consiga vender muito o seu produto. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos principais que você tem que redobrar a atenção e quais ferramentas você pode utilizar para fazer uma copy que vende milhão. Fala gurizada, Rafael Nascimento na área e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma descrição que vende de verdade o seu produto. Aquela famosa descrição vencedora. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas ferramentas e também alguns pontos que você tem que redobrar a atenção para que a sua copy realmente venda, certo? Esse é um dos pontos que muita gente tem dificuldade quando começa e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar até uma ferramenta que vai construir a copy para você. Então fica até a final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Mas antes de começar o vídeo eu tenho que te pedir para que você, o quê? Deixe o famoso like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você chegou aqui de paraquedas. Se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai curtir os nossos conteúdos e também ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação de nenhum vídeo, tá? Está saindo só vídeo pedrado aqui e você não pode perder nenhum dêmen. Gente, para a gente começar esse vídeo, primeiro eu preciso que você entenda o que é copy, né? O que é a famosa copy que todo mundo fala. Nada mais é do que a famosa copywriting, que é basicamente textos persuasivos que fazem as pessoas tomarem alguma ação lendo aquilo. Por exemplo, existem várias mategas que são pessoas especialistas em copy que escrevem artigos, diversos pontos, até mesmo descrições de produtos, tá? A copy ela é muito bem-vinda justamente porque ela faz com que você tome alguma ação lendo aquilo ali. Então basicamente quando você vai lá, olha por exemplo um produto, uma página da Apple, uma página de um outro produto qualquer, você lê e você começa a entender e aquilo ali começa a fazer sentido para você e automaticamente você toma alguma ação. Qual ação? Muitas das vezes a ação de comprar em si, certo? Então a copy nada mais é do que essa função, essa é a função. Criar uma descrição persuasiva a ponto de a pessoa tomar alguma ação que na maioria das vezes é comprar o produto. Para que você construa a sua copy existem diversos métodos e formas para você fazer isso. Mas a mais utilizada no mercado de dropshipping em si é a forma AIDA, tá? O método AIDA em si. AIDA nada mais é do da sigla chamada A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Ou seja, você desperta a atenção do seu cliente nas primeiras camadas ali do seu texto em si. Logo no segundo parágrafo você já desperta o interesse dele. Depois você toca no desejo e por último você toma a ação que a gente chama que nada mais é do que fazer ele comprar, comprar agora e tudo mais. Eu vou te mostrar isso na prática do meu computador para ficar mais fácil para você entender. Mas basicamente entenda a nomenclatura AIDA que nada mais é do que o seu texto dividido por atenção, interesse, desejo e ação. Certo? Então vou compartilhar no meu computador que eu vou te mostrar ali alguns pontos. E também vou te mostrar como que você sobe a descrição na sua loja no Venshop se você estiver utilizando no Venshop. Se você está utilizando no Venshop e ainda não viu o nosso tutorial, a gente mostra o passo a passo de como subir produto e tudo mais. Por favor, olha esse vídeo aqui porque nesse vídeo aqui em específico eu não vou te mostrar como subir produtos. Eu vou te mostrar como subir a descrição para o seu produto. Então olha esse vídeo aqui se você ainda não olhou que ele está sensacional demais, está completasso. E você consegue construir sua loja só olhando esse vídeo. Então vou botar no meu computador sem enrolação para eu te mostrar essa ferramenta que vai construir a cópia para você. E também te mostrar alguns pontos muito importantes que você não pode deixar de colocar na sua cópia. Perfeito, então gente, já estamos aqui na tela do meu computador. Basicamente, qual produto que eu vou fazer o teste aqui, qual produto que eu vou te mostrar como fazer uma descrição. Vai ser essa calça, tá gente? É uma calça de cintura alta voltada para a mulherada em si. Então é uma calça que está super na moda e super em alta. Então você vai ver muitas mulheres utilizando. Então a gente está trazendo esse produto também em uma das nossas lojas em si justamente com uma facilidade para a mulher aí. Certo? Mas vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso para mim construir minha cópia. Eu preciso de arquivos, ou seja, eu preciso de imagens, de vídeos, porque a nossa cópia é composta por texto e também por imagem, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou utilizar essa extensão. Se você não tem essa extensão, eu recomendo que você baixe ela, que é essa extensão aqui, ó. Chamada AliHunter, tá? AliHunter, já tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro, eu falo um pouco sobre ela, qual que é a função dela em si. Mas ela te ajuda a baixar de forma mais simples tudo que é arquivo dentro do AliExpress. Clicando download aqui, eu consigo baixar todas as imagens e também eu consigo clicar aqui e baixar o próprio vídeo em si, se eu quiser. Então eu já vou clicar aqui, já vou clicar aqui para baixar o vídeo, tá? E vou baixar também as imagens aqui em si. Então se você ainda não utiliza essa extensão AliHunter, então eu vou digitar ela aqui, ó. AliHunter. Aqui. Essa extensão aqui, ó, gente, ó. Essa extensão aqui, ó. AliHunter. Você pode colocar AliHunter extensão. Extensão. E já vai aparecer logo em seguida para você, para você poder baixar essa extensão. Na verdade não é nem baixar, é aqui, ó. Essa primeira aqui, tá, gente? É só instalar ela no seu navegador. Aqui, ó. Para mim não vai aparecer, mas para ti vai aparecer para vincular ela. Você vincula e você já tem as funcionalidades de conseguir baixar. Além também de se a loja for Shopify, você vai conseguir ver mais ou menos as últimas vendas. Também os best sellers, ou seja, os produtos que mais foram vendidos e tudo mais. Inclusive sobre essa extensão eu falo nesse vídeo aqui, ó, gente. Método Gringo de Minerar. Eu falo todas as extensões que todo bom dropshipper precisa ter. Então se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e olha esse vídeo também. Depois que acabar isso aqui também, é claro, né? Por favor. E vamos lá, gente. Primeiro ponto, então. Já baixei as imagens, baixei os vídeos que eu vou utilizar. Eu gosto muito de utilizar na minha descrição de produtos, tá? GIFs, tá? Então eu gosto de usar GIFs. Então eu vou pegar esse vídeo que eu baixei e vou vir nesse aqui. Nesse aplicativo chamado Image Dogo ou To Go, como você preferir. Eu vou usar essa plataforma para criar o meu GIF em si, tá? Então eu vou utilizar essa plataforma para criar o meu GIF. Então eu só venho aqui, ó, ferramentas, converter vídeo para GIF. E aí eu seleciono o meu vídeo que eu quero colocar e ele vai transformar isso em um GIF, tá? Eu gosto de utilizar GIFs logo após a primeira chamada ali. Logo embaixo eu já coloco um GIFzinho para a pessoa entender como é que o produto funciona. Então o GIF, ele é muito legal para chamar a atenção da pessoa. Então se o teu produto tem uma transformação muito grande, se ele faz alguma coisa muito forte, é legal você colocar um GIF logo em seguida. E também se o seu produto, por exemplo, é um produto mais de desejo, igual a essa calça, é legal você também gostar de alguém utilizando esse produto ali e tudo mais. Agora vamos para a parte do texto, tá? Isso aqui eu estou te falando só o que a gente vai precisar. Então eu te mostrei algumas ferramentas. E agora eu vou te mostrar basicamente uma ferramenta que vai te ajudar a construir a sua copy sem que você precise ficar pensando que nem um louco não, tá? Então eu vou te falar muito mais simples. Ela é uma ferramenta que você pode utilizar como base para você construir a sua copy. Mas é muito importante que você modele a sua copy dentro do que você acredita e não só em cima da ferramenta. Então olha só o que essa ferramenta faz, tá, gente? O nome dessa ferramenta aqui é Aison, tá? Aison é uma ferramenta paga, você consegue utilizar ela por 13 dias gratuitos. Então você utiliza ela por 13 dias gratuitos, depois se você quiser aderir o pacote, fica a teu critério em si. Mas uma coisa que é muito legal nessa ferramenta, gente, é que ela cria para você diversos modelos de copy. Tanto para anúncios no Facebook, tanto para até mesmo aqui, ó, o AIDA Framework, que nada mais é do que o método AIDA que eu te falei no início desse vídeo, só que voltado para a página de produto. Descrição de produto, cara, tem de tudo aqui, tá, tem de tudo mesmo, tá? O que eu mais utilizo é realmente o AIDA Framework, tá? Porque eu clico aqui basicamente e como é que funciona essa ferramenta? Aqui eu vou colocar o nome do meu produto, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a calça, calça, vamos ver aqui como que mais é a informação dessa calça, que calça verão, calça verão 2022. Aí aqui, ó, gente, palavras-chave relacionadas a esse produto. Aqui é onde você vai colocar algumas características do seu produto, tá? Quanto mais características, melhor, ou até mesmo algumas palavras-chave que você quer que tenha na sua cópia em si, certo? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, moda, aí eu coloco também tendência, aí eu vou colocar verão 2022, vou colocar calça, vou colocar fashion, confortável, leve, botar ótimo caimento, vou colocar, vou ver mais alguma coisa que a gente pode colocar, gente, moda, confortável, tendência, leve, vou colocar em alta. Beleza, vamos deixar assim, só para a gente criar. Quantidade de texto, eu vou criar três, ou seja, vai me dar três opções diferentes para a gente poder escolher, e eu vou clicar aqui em gerar cópia. Cliquei aqui, automaticamente ele está criando aqui para mim, ó, gente, ó, em cima do AIDA que eu falei para vocês, atenção, identificação, que nada mais é do que interesse e desejo de ação. Ele está criando, ó, a nossa cópia. Então, a gente consegue utilizar esses três modelos que ele nos deu aqui, ó, já nos deu aqui três modelos, ó, e adaptar para o nosso cenário. Então, você pega esses três modelos, copia eles, você pode vir aqui no cantinho, ó, copiar, colar aí num arquivo em si, num Word ou em algum bloco de notas, e modelar esses três e criar o seu, tá? Porque, geralmente, não fica 100% a cópia ali de acordo com o que você quer. Então, geralmente, eu pego os três modelos e crio o meu, pego e adapto esses três para o meu em si. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira, ó. Você está procurando uma calça que seja a cara do verão 2022, que seja fashion, confortável, leve? Então, você encontrou. A calça verão 2022 é essa peça. É essa peça. Ela foi desenvolvida especialmente para agradar as mulheres que buscam estar na moda sem abrir mão do conforto. Olha só que legal isso, cara. Quero me sentir bem em todas as ocasiões, sempre na moda. A calça verão 2022 é perfeita para isso, além de ser fashion. Ela é leve e tem um ótimo caimento. Um caimento ótimo. Clique no botãozinho abaixo e confira. Então, aqui, gente, é só pegar e adaptar isso aqui para o cenário. Aqui a gente tem outras opções também. Também uma outra opção. Aqui tem outra opção. Vamos ver essa aqui. Trabalho com moda, anda e sei exatamente o que as pessoas querem investir. Então, aqui já tem uma outra pegada. Então, eu gostei muito dessa primeira aqui. A gente pode pegar essa primeira, por exemplo, e adaptar para o nosso cenário, certo? Então, você vai ali, modela ela um pouquinho e você adapta para o seu cenário. Por exemplo, eu vou copiá-la aqui, essa parte aqui, que eu gostei bastante, tá? A introdução, geralmente, sai muito boa. Eu vou aqui na minha loja, abri a minha loja aqui na Nuvem Shop. Vou dar um colar aqui. E pronto, já coloquei uma parte de descrição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um negrito aqui. E aí, agora, a próxima parte eu vou adicionar aqui embaixo já, gente. Eu cliquei aqui em imagem, enviar, escolher arquivo. Escolhi aqui o arquivo, tá, gente? Que eu já tinha feito antes com aquela plataforma que eu mostrei para vocês de construção de GIFs. Vem aqui. Aqui você clica em enviar para servidor. Volta. E aqui você tem que esperar um tempinho para aparecer a imagem aqui em visualizar, tá? Ela vai aparecer aqui, o GIFzinho. Depois que ela aparecer aqui, você dá um OK e automaticamente já vai subir na sua loja, certo? Então, eu estou mostrando aqui porque tinha muitas pessoas com dúvidas em como subir GIF e tudo mais, como subir imagem. Para você subir imagem na sua loja, é por aqui também, tá? Então, para você que quer subir uma imagem também, você vai utilizar basicamente esse mesmo caminho que eu mostrei aqui. Tanto imagem quanto GIF. Vamos só esperar subir aqui. Beleza, já subiu aqui, ó. Já deu para mim visualizar. Eu dou um OK aqui embaixo. Só pegar e dar um OK aqui. E automaticamente já ficou aqui o meu GIFzinho, ó. Ficou aqui basicamente a minha chamada e aqui ficou o meu GIF, tá? Só que eu vou ter que cortar do meu GIF um pedacinho que ficou aqui alguma parte aqui do vídeo que pegou. Não precisava, precisava só dessa parte aqui. Então, automaticamente eu utilizo essa chamada aqui mais o meu GIFzinho que eu fiz, certo? Então, essas duas ferramentas vão te ajudar demais a construir uma copy que vai, com certeza, te trazer muito lucro, tá, gente? Pontos principais de uma copy que eu não abro mão. GIF, eu gosto muito de colocar GIF, tá? Eu acho que chama atenção, por exemplo, aqui se a gente olhar aqui e a gente ver a mulher utilizando o produto, dá já uma percepção muito diferente para o seu cliente, tá? Eu também gosto de utilizar imagens quando necessário. Então, se for necessário aqui, eu coloco alguma imagem também que vai identificar o meu produto. E sempre trabalho com o método AIDA, tá? O método AIDA, se você utilizar o método AIDA justamente conforme tem que ser, chamando atenção nessa parte inicial, que geralmente a parte de chamar atenção é uma pergunta, por exemplo, aqui é uma pergunta. Você está procurando uma calça que seja a cara do verão 2022? Então, já é uma pergunta incisiva. Depois, logo em seguida, a gente desperta a parte de interesse da pessoa. Então, logo depois do nosso GIF, a gente já introduz mais a parte de interesse dela. Conta um pouco sobre o produto. Depois, a gente já gera o desejo, mostrando o que aquele produto tem de benefício. E por último, a gente já mostra a oportunidade. A conta desse produto está e como que a pessoa faz para adquirir, certo? Então, se você utilizar, é muito simples esse método em si. Mas se você utilizar ele adaptado com essa ferramenta, que já vai te entregar algumas ideias. Porque quando você vai construir uma cópia, a grande maioria das pessoas tem, às vezes, um bloqueio de ideias. Então, essa ferramenta vai te ajudar a ter ideias. E aí, para você depois jogar aqui para a sua página, é questão de detalhe em si. Além de uma cópia bem feita, você precisa também de depoimentos do seu produto em si. É um ponto que eu não abro mão também. E que você precisa, essencialmente, ter na sua loja também depoimentos. Junto com a Nuvem Shop, você consegue utilizar a Dropi. E a própria Dropi já traz esses depoimentos. Se você não viu ainda o nosso tutorial, onde eu mostro como subir os produtos. Lá eu mostro também como já exportar esses comentários. Então, olha esse vídeo tutorial, porque eu tenho certeza que vai te ajudar também a subir isso. Uma cópia é composta por imagens, por GIFs, por texto e também o depoimento. O depoimento é a chave final que vai fazer com que o seu cliente se convença que ele precisa comprar esse produto com você. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal. Estamos rumo aí aos 100 mil inscritos. E eu conto com a sua ajuda para que a gente bata essa meta juntos, certo? Esse vídeo aqui é justamente para te mostrar essa ferramenta que vai te ajudar demais a construir sua cópia. Tirar aquele bloqueio inicial que você tem para construir suas cópias. Você pode utilizar as ferramentas que eu mostrei ali também, quanto para a construção de anúncios também. Não precisa ficar privado somente ao AIDA. Você pode navegar na ferramenta e justamente utilizar ela como quiser. Vou deixar o link da ferramenta aqui embaixo para que você possa aderir a ela. E lembre-se, tá gente? O principal é pegar as ideias que ela te dá e adaptar para o seu cenário. Utilizando principalmente a sua identidade e também o que você pesquisou do seu produto, certo? Então é muito importante você fazer um estudo antes do seu produto para você entender as dores da pessoa que você quer atingir, as dores do seu cliente em si. E aí depois adapta com essa ferramenta que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Diz aqui embaixo se você curtiu essa ferramenta. Diz também se você já tinha visto essa ferramenta. Eu tenho certeza que se você utilizar ela associada com o seu conhecimento, em cima de tudo, com o seu estudo sobre o seu produto, vai dar bom demais. Beleza? Tamo junto de mais. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!